a graça e a paz amém amados vamos abrir nossos bíblias em apocalipse capítulo 2 durante toda essa semana o espírito santo falou comigo essa passagem e eu fiquei meditando nela durante toda a semana e me chamou muita atenção alguns detalhes que tem aqui nos versículos 7 11 e 17 do capítulo de apocalipse fala sobre aprendendo a ouvir o espírito a importância que se tem de ouvir o espírito santo e eu sei que é necessário nós ouvirmos o espírito santo nada seria mais apropriado e útil para essa geração do que ouvir o espírito santo e jesus fala aqui três vezes e quando deus repete algo eu creio que isso deve ser muito mas muito importante e aquilo ficou subindo no meu coração e na minha mente todo dia e o dia todo porque quando deus fala aquilo vai ficar contínuo até que ele esclareça o que está falando contigo e no versículo 7 ele diz assim quem tem ouvidos falando sobre o ouvido do homem espiritual ouça o que o espírito diz as igrejas diga quem tem ouvidos ouça olha só ouça escute o que o espírito diz as igrejas ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da árvore da vida que se encontra no paraíso de deus no versículo 11 ele diz mais uma vez sobre ouvir o espírito parece que ele está repetindo mas de fato ele está acrescentando e ele diz assim quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz as igrejas o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte e a terceira vez no versículo 17 ele diz assim quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz as igrejas ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido aleluia bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe aleluia amém então por três vezes ele diz quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz e depois em conexão com isso eu não sei vocês vocês notaram que a conexão entre ouvir o espírito e ser vencedor creio que entre essas duas etapas está o praticar a instrução que o espírito santo dá não é só ouvir ele mas praticar a instrução que ele dá veja que ele diz se você tem ouvidos para ouvir ouça o que o espírito diz e logo em seguida ele diz ao vencedor porque sempre vai existir uma batalha entre a ordem de deus e o questionamento de sua alma a ordem de deus e as circunstâncias que você enfrenta uma ordem de deus sobre o dar quando a circunstância manda reter uma ordem de deus sobre perdoar quando a circunstância manda não fique na sua não aceite isso e leva a afronta para frente uma ordem de deus sobre amar quando a circunstância está tudo para você ir lá e quebrar o pau da barraca e agora deus chega para nós e diz olha escute o que o espírito está dizendo as igrejas é importante que quando você chegue na casa do senhor fique alerta para ouvir o que o espírito santo está falando quando alguém está pregando porque atrás da pregação há uma mensagem que o espírito santo passa estão comigo não é só letras não é só informação não é só uma palestra por trás daquilo você percebe que ele diz eu vou dar de comer da árvore depois ele diz eu vou dar do maná escondido existe coisas ou existem coisas exclusiva para você para que você seja um vencedor é necessário que você aprenda a ouvir o espírito santo e essa batalha entre ouvir o espírito santo e vencer a nossa mentalidade vencer a nossa emoção o espírito santo me aprendeu essa palavra hoje quatro horas da manhã gente quatro horas da manhã eu queria dormir e quando você está dormindo quatro horas da manhã para muitos é o sono rei ou é zen rei rei da onde né eu não sei é dizem que é o melhor sono que existe se deus lhe acorda naquela hora deu sempre que é o seu melhor já notou quando deu quatro horas eu abri meus olhos parecia eu disse meu deus do céu e ele disse pegue seu celular e anote o que eu vou te dizer e eu rapidamente comecei a anotar e a palavra do espírito foi elementos para sermos um elementos para sermos um e eu fiquei impressionado com a maneira como o espírito santo coloca as coisas então quando foi hoje pela manhã quatro meia quatro horas da manhã perdão eu estava já anotando e eu senti que foi deus que me acordou e quando você está dormindo que de repente acorda e um versículo salta isso não pode ser coisa da sua cabeça porque você estava dormindo soma não quer saber de nada lê bíblia essa hora jamais então se um versículo salta perceba deus tá falando com você você tá dormindo tá no sono rei aí deus rei e lhe acorda amém e logo com o versículo que você diz uau escute que o espírito está dizendo então apocalipse é um versículo de alerta onde deus diz pra nós escute o que o espírito está dizendo diga o seu vizinho escute o que o espírito está dizendo ok é importante você escutar o que o espírito santo está dizendo e aí eu comecei a prestar atenção e ouvir essa frase elementos para sermos um vá para joão capítulo 17 no verso de número 20 até o verso de número 23 joão 17 20 a 23 nós sabemos que um só pode só é poderoso em unidade ok se tiver só um ele só é poderoso se ele tiver em unidade então a bíblia fala que embora sendo muitos nós precisamos ser um se nós formos muitos divididos nós seremos um em termos de poder de alcance vocês estão comigo? vamos dar exemplo tem aqui 200 pessoas mil membros 3 mil membros se quando chegarmos aos 5 mil membros que nós queremos se os 5 mil não forem um nós não seremos nenhum é impressionante que deus pega um para fazer uma multidão e a multidão se tornar um entenda se sua família não for um unida ela vai ser destruída não importa quantos membros sua família tenha se sua empresa não for unida por isso que uma visão é importante porque a visão é maior do que as pessoas que estão ali então quando não há unidade e aí entra o princípio de destruição que entra o princípio da guerra qual é o princípio da guerra? primeiro dividir para depois destruir então de quem é esse princípio? satanás ele vem primeiro para dividir e toda divisão começa na mentalidade ou num pensamento por isso que é lá que temos que cuidar para que pensamentos não vão de encontro a visão ou a palavra que deus nos dá porque embora estejamos juntos se não estivermos unidos entramos no sistema do mundo onde é junto e misturado junto e misturado não é uma palavra bíblica porque junto e misturado é eu sou o que sou eu sou assim eu sou dessa forma estou misturado com você mas eu sou eu unidade é não vivo eu mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo agora eu vivo pela fé unidade é uma coisa tão poderosa que unidade só se prega no reino de Deus agora a unidade vai sustentar a empresa a unidade vai sustentar a igreja a unidade vai sustentar o casamento é por isso que a Bíblia diz o cordão de três dobras não se arrebenta facilmente por isso que é importante estarmos juntos em unidade a unidade é uma das coisas mais poderosas da terra o diabo não teme uma igreja dividida com dez mil membros mas ele vai temer uma igreja unida com dois membros os céus ouve unidade veja o que a Bíblia diz se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem ser-lhe afeito pelo Pai que está nos céus o segredo não é a quantidade é a unidade que existe naquela quantidade estão comigo? então o marido e a mulher veja o que a Bíblia fala um bota mil para fugir dois coloca dez mil para fugir a lógica seria um bota mil dois vai botar dois mil mas há tanto poder e unidade que ele diz um bota mil ou coloca mil e dois vai colocar dez mil para fugir então se formos multiplicar nessa proporção três colocaria quantos para fugir? cem colocaria quantos para fugir? porque o diabo consegue parar a igreja ele só consegue parar a igreja porque a igreja não é uma mas uma igreja que pensa da mesma forma que anda na mesma visão que crê da mesma forma ela se torna imbatível por isso que a ordem é escute o Espírito porque o Espírito sabe o que ele está dizendo para a igreja e nós precisamos ouvir o Espírito e quando nós ouvimos o Espírito e encontramos com alguém lá em Salvador o Espírito é o mesmo encontramos um irmão lá dentro de outra denominação que ouviu o Espírito eles pensam da mesma forma é impressionante que em termos de nomenclatura a igreja está dividida como o membro do corpo está dividido eles mediam seu vizinho mal de todos furabuco a piolha então nós temos a falange nós temos o nome para cada um taço, metataço e tal então eu sei que como a igreja é corpo precisa ter nomes assembleia, metodista, batista e tal mas pense o corpo se ele ficar dividido ele destrói imagina se minha perna quiser ir para a esquerda para a direita e a perna esquerda quiser ir para a esquerda na mesma hora tem que ter um cabeça que dê a ordem para a coisa andar tudo juntos vocês estão entendendo o que eu estou falando? no reino de Deus nós precisamos entender esses princípios primeiro lugar é uma oração de Jesus é uma vontade que Jesus tem versículo 20 até o 23 Jesus orando a sua última oração na terra olha a oração dele não rogo somente por estes estava falando com os discípulos dele mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra você entende agora porque Deus nos quer unidos para que a palavra chegue ao próximo então o foco do diabo na divisão é impedir que a palavra chegue esse é o foco e Jesus está orando eu não estou orando só por estes mas por aqueles então ele estava vendo a mim e a você hoje que ia crer em Jesus por causa da palavra dos apóstolos Pedro, João, Paulo aqueles caras não tinham noção que a palavra ia chegar até 2019 e ia transformar a minha vida e a sua vida e se Jesus não voltar daqui a 100 anos nós não estaremos aqui mas as pessoas daqui a 100 anos vão crer em Deus por intermédio do que nós estamos pregando hoje é importante que nós entendamos que não estamos trabalhando só para o presente estamos trabalhando para o futuro o que você está pregando pode salvar vidas daqui a 10 anos a maneira como você está vivendo pode influenciar o próximo Moisés Abraão, Isaac da nova geração que nós não temos noção mas sempre uma pessoa vai ser alcançada por outra através da palavra e Jesus está orando eu não oro só por estes mas por aqueles que vão crer em mim por causa da sua palavra versículo de número 21 agora a fim de que todos sejam o quê? qual é o propósito? o propósito é que todos sejam um agora olha a referência como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também sejam eles em nós que oração, não? Jesus está falando com Deus Pai que eles sejam um como nós somos um como eu sou um contigo que eles sejam um em nós agora olha isso para que o mundo creia que tu me enviaste o mundo não vai crer em Deus enquanto a igreja estiver dividida agora eu lhes transmito a glória que me tens dado diga eu lhes transmito a glória que me tens dado que glória é essa? quem lembra no versículo primeiro Pai glorifica-me contigo com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo ou desde o início me dê essa glória me dê ela aí agora Jesus diz eu transmito ela eu dou ela vocês lembram quando quando aqueles três discípulos subiram ao monte que Jesus foi glorificado as roupas dele ficaram branca como a neve Pedro disse uau vamos fazer três barraca aqui para nós a glória estava tão poderosa que Pedro disse não vamos ficar os três não dá para descer não dá para descer é glorioso demais agora Jesus está dizendo eu vou transmitir a glória que o Senhor me deu ele nos deu o nome que está acima de todo nome ele nos deu o espírito dele ele nos deu a cura dele ele nos deu a prosperidade dele ele nos deu a honra dele ele nos deu o poder dele a igreja não é um prédio a igreja é o representante legal da unidade dos céus agora olha que versículo está para que sejam um diga para que sejam um diga para o seu vizinho Jesus orou Jesus transmitiu glória para que nós sejamos um agora presta atenção a referência como nós somos que coisa não como nós somos não é qualquer unidade é como nós somos verso seguinte verso seguinte diz assim eu neles e tu em mim e tu em mim a fim de que sejam o que? aonde? é unidade diga a unidade nos aperfeiçoa diga para o seu vizinho canta uma música para ele assim eu preciso de você você precisa de mim e nós? até quando? até o fim a unidade nos aperfeiçoa diga para o seu vizinho você é perfeito para me lixar sabe o que é uma lixa? diga tem coisas em você que Deus colocou para extrair o melhor de mim amém? Deus colocou isso e formou um outro agora para que o mundo conheça que tu me enviaste presta atenção e os amastes como também amastes a mim agora presta atenção nisso um um estou falando de unidade um ele só é poderoso se ele estiver em unidade um pessoa um numeral ele só é poderoso veja como é maravilhoso você tem um monte de zero 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 se colocar um na frente valoriza tudo quantos gostaria de ter um um na frente dos muitos zero que você tem na conta? agora o um tem que estar no lugar certo se um estiver lá ele só vai valer um por isso que não importa quantas pessoas digam se você um zero à esquerda coloque Jesus na sua frente se Jesus estiver na sua frente você é valiosíssimo e quanto mais zero tiver lá mais valioso um é ele passa a ser dez ele passa a ser cem ele passa a ser mil e quanto mais zero aumentar ele vai para um milhão um trilhão dois aí vai 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 então um estando solitário gera fraqueza e derrota não é à toa que o diabo investe em pensamentos para você pensar ah, ninguém me ama ninguém me quer eu acho que eles estão entendendo assim porque ele quer que você fique só e uma pessoa só a Bíblia diz ela sai da verdadeira sabedoria e estando só você fica fraco e é mais facilmente ser derrotado lembra um bota mil para fugir dois vai colocar dez mil a Bíblia diz um ao outro ajudou e os dois se fortaleceram quando nós somos um não importa a quantidade de exército que vem a contra nós já vimos que um exército pequeno em unidade vai vencer um exército numeroso desunido nós sabemos que um time pequeno em unidade vai vencer um time grande em desunião nós já vimos um time pequeno ruim de bola ganhar de um time grande com estrelas mas as estrelas estavam divididas cada um pensando na sua ilha querendo fazer o seu melhor em vez de jogar em conjunto perderam porque o segredo não é a quantidade é a unidade vocês estão comigo? se tiver unidade sua família vai prosperar então o diabo trabalha para dividir sua família enfraquecer os pensamentos de filhos e hoje o investimento da internet tem separado as pessoas mesmo sentadas na mesa às vezes hoje até dentro da igreja as pessoas estão divididas entre o zap o facebook ouvir a palavra de Deus eu pergunto como que esse povo vai ser forte o segredo está em ouvir o espírito e o espírito pode falar através de uma canção o espírito santo pode falar através de uma pregação pode falar através de um exemplo ele pode usar uma frase uma frase dita pelo espírito pode transformar sua vida para sempre uma frase pode salvar você se você ouvir e ninguém ouve o espírito dividido ele precisa estar ligado com o espírito você não pode chegar no culto de qualquer forma você tem que estar ligado eu vou ouvir Deus Deus vai falar comigo quantos aqui tem problemas para enfrentar ou estão enfrentando problemas só eu só eu não todo mundo aqui tem um probleminha um probleminha amanhã quantos aqui tem algum pelo menos um umzinho quem não tem nenhum problema eu vou dar um meu para você ok se você não tiver nenhum de vida comigo eu tenho um bocado temos problemas não temos para enfrentar temos circunstâncias para enfrentar todos os dias não tem todos os dias você vem assim um e diz agora eu vou descansar aparece outro problema do descanso você está descansando aparece outro problema porque você está descansando então você diz misericórdia aí você diz pastor eu quero ficar livre de problema aí eu oro para você ir para a glória hoje aí lá na glória não tem problema ok se você é casado já sabe que tem um problema seu marido ou sua esposa já é um probleminha ali né pode ser o ronco dele pode ser café da manhã alguma coisa mas estamos enfrentando essas situações a unidade da igreja local como corpo de cristo em toda a terra não só tem essa oração de jesus a favor dela como também é o desejo de deus que isso aconteça porque a bíblia é clara que deus diz aonde há aonde há unidade ele ordena a benção e eu já preguei muito sobre a benção a benção enriquece a benção prospera a benção abre porta a benção coloca sucesso mas tem uma condição para ela estar ali se chama unidade o que acontecia na igreja de hades que era o diferencial a unidade vocês acabaram de ler era um o coração ninguém dizia coisa do que possuía era sua eles tinham um coração em uma só alma deus é muito fantástico é o seguinte se eu der minha vida para cuidar de você e você der sua vida para cuidar de mim ambos serão bem cuidados mas se eu quiser só cuidar de mim e não me ocupar com você nem você vive bem nem eu vou viver bem porque o homem não foi feito para viver para si mas ele foi feito por deus para através dele deus manifestar o que ele é como é que pessoas vão ver a bondade de deus através de suas ações de bondade como é que as pessoas vão ver o amor de deus através das suas ações de amor bem deus só quer que você abra a porta para ele te usar e quando pessoas chegarem até você elas vão dizer deus mudou minha vida através de quem quem aqui já viu algum anjo não mas aonde os anjos aparecem quando alguns de vocês praticam algo da palavra é um socorro bem presente na angústia você quer arrancar lágrimas de alguém procura se ela está devendo algo vai até ela paga a conta dela e diga deus te abençoe ela vai dizer eu estava orando por isso é deus respondendo elas quando nós estamos unidos não há limites olha algumas coisas que eu preparei aqui dada pelo Espírito Santo e isso eu escrevi de madrugada se estiver errado o português me perdoe mas preste atenção não buscar somente o que é seu são os elementos para prosperar segunda coisa não está envolvido nos seus próprios interesses terceira coisa buscar o que é do interesse do seu próximo quarta coisa ter o seu próximo em grande estima honrar o seu próximo amar o seu próximo esses são os elementos para a unidade se nós praticarmos isso aí a unidade será estabelecida em nosso meio agora é fácil isso? tem que ouvir o Espírito porque nós somos naturalmente egoístas egocêntricos somos centrados em nós você já notou que quando é coisa de dar se Deus falar comigo a Bíblia é o que? a palavra de Deus é o que? de fato é uma desculpa para a nossa alma de não querer se envolver com aquilo porque pessoas não se envolvem com coisas de Deus não porque eu fui decepcionado em tal lugar e agora deixe-me ficar na minha para eu não ser frustrado de novo é a alma dela ela está vivendo para ela mas quando ela vive para Deus não importa o que fizeram para elas elas sabem o que fizeram e estão fazendo para Deus e não para as pessoas esse é um confronto e eu quero mostrar para você um versículo sobre eu vou chegar lá diga comigo esses são os elementos diga para o seu vizinho não buscar o que é seu diga para ele depois agora não está envolvido nos seus próprios interesses diga buscar o que é do interesse do seu próximo diga ter o seu próximo em grande estima honrar o seu próximo amar o seu próximo agora eu pergunto a ele quem é meu próximo cai do seu lado agora amém agora Filipenses 2 5 a 8 vamos ver aqui esses elementos importantíssimos para a unidade olha que versículo extraordinário vamos ver o que a bíblia fala sobre quantos já leram os versículos 9, 10 e 11 de Filipenses 2 tem até música não tem música Deus o exaltou soberanamente ele deu o nome que é assim mas aquilo é resultado dos versículos 5 6 7 e 8 não queira a glória sem passar pela estrutura quantos comprariam uma casa com um telhado bonito sem saber que não tem fundamentos o importante não é o telhado é o fundamento eu sei que quando nós vamos comprar uma casa olhamos o exterior achamos lindo mas o fundamento não presta isso me lembra a história daquele grande construtor e ele cansou de construir era um grande construtor e ele cansou e a empresa dele disse assim faça essa última casa a última casa eu queria que você fizesse essa última casa só essa ele nem queria não, não quero não, já cansei já ganhei demais eu estou cansado ele disse só essa última eu peço só essa última ele disse então está certo aí ele pegou a chave mal humorado e disse qual o projeto pegou o projeto lá tá, beleza eu vou construir aí foi construir colocou material de terceira não se importou com as coisas tudo mal encaixado mal alinhado ele fez a casa lá fez mais rápido do que ele fez as outras quando terminou ele entregou a chave para o dono o dono da empresa foi lá e disse olha essa casa de fato a gente percebeu que você não queria mais estava cansado e a gente disse vamos dar um presente a ele vamos dar uma casa para ele e nós não vamos segurar recursos o que ele pedir nós vamos dar se ele quiser torneira de ouro vamos fazer o melhor porque esse cara foi tão bom para nós nós enricamos tanto com ele aqui e chegou a hora de sermos grato para ele e aí eu quero dizer que essa casa é sua e o historiador conta que esse cara olhou e disse ah se eu soubesse que estava construindo para mim será que o que você está fazendo é para você mesmo que vai votar isso então você chega atrasado não tem compromisso faz tudo de qualquer forma aquela conversa lembre-se você está construindo para você embora pareça que seja para a denominação para a igreja não, não isso vai voltar para você porque o que o homem semear isso ele se fará então faça com zelo Deus antes de colocar você nas suas coisas vai colocar coisas importantes de outras pessoas na sua mão para ver como você zela porque a maneira como você zela Deus vai dar o que é seu ah meu Deus então como é que você está fazendo as coisas que estão chegando na sua mão lembre-se talvez você esteja construindo a casa que você vai morar escolha as coisas certas tem um feijão ruim e um bom deu bom fica ruim opa eu vou ficar com ruim não eu estou construindo para mim então se eu plantar o bom quer que vai vir de volta então o ruim vai acabar na sua vida semeando o bom a gente não pensa nisso porque o ego entra no meio lembra daquele irmãozinho que eu contei para vocês aqui ele era da nossa igreja lá em Campina Grande na época eu era da Assembleia e eu lembro que aquele irmão ia 5 horas da manhã para o matutino com minha mãe e passava o dia todo orando para Deus dar um emprego a ele foram 6 meses desempregado até que chamaram ele para o emprego sábado de manhã foi o primeiro dia do trabalho dele ele entrou naquele supermercado e o dono disse para ele ó essa saca de feijão é ruim e essa é boa mas se alguém perguntar você diz é boa aqui é boa é bom é bom para vender ele disse eu só tenho um problema eu não posso mentir ele disse o que? eu não posso mentir eu sou um crente ele disse se você não vender a saca está despedido ele disse mas eu não posso mentir já vou lhe avisando o pessoal chegava esse feijão é bom? bom e esse? é ruim? é ele não mentiu quando ele não perguntava ele vendia mas se alguém perguntasse ele dizia o dono ficou observando e viu que ele não vendeu ele vendeu quase a outra saca toda e a outra ficou poucos feijões quilos ele vendeu lá o dono ficou irritado com ele você sabe que a humanidade não está preparada para a honestidade? as pessoas não querem honestidade elas preferem ter um mentiroso ao lado delas do que alguém que fala a verdade então se prepare se você falar a verdade vai ter poucos amigos ok? então está lá aquela pessoa aí ele o gerente veio no final da tarde disse eu não disse a você que era para dizer para vender eu disse ao senhor que eu não ia mentir então passe no caixa pegue a sua diária e vá embora ele disse beleza passou pegou a diária veio embora quando chegou em casa a esposa dele olhou para ele e disse e aí amor como foi o primeiro dia de emprego ele disse já fui despedido você é louco seis meses desempregado Deus entende ele disse minha filha ele queria que eu mentisse eu não ia mentir Deus sabe que a gente está necessitado se você mentisse Deus ia perdoar mente corrompida não está em unidade com Deus crendo no circunstancial nunca nunca troque o verdadeiro pelo falso para no momento ter um alívio porque o prejuízo é eterno então aquela mulher ficou com raiva dele tudo bem minha filha pode ficar com raiva mas eu vou ficar com os princípios da palavra passou mais seis meses desempregado Marco seis meses desempregado nesses seis meses eu conheço o dono do supermercado eu fiz o casamento do filho dele ele que contou essa história para mim e ele disse pastor Serjão seis meses depois eu descobri que o meu gerente estava roubando e já há tempo que ele vinha roubando nós ficamos decepcionados porque era como da família já tivemos que botar ele para fora foi um prejuízo tremendo e três meses entre três meses completou seis meses depois nós orando nós orando pedindo a Deus alguém de confiança minha esposa disse aquele crente aquele crente lá que que não se vendeu nenhum feijão essa é a pessoa certa para tomar conta da nossa empresa ele foi lá batendo na porta do cara meia noite Deus não tem horário para mandar bênção para você vai chegar menos você pode estar até dormindo mas Deus vai abrir uma porta sobrenatural e vai abrir janelas do céu que você nem imagina mas chega em fidelidade é uma recompensa ele bateu na porta do cara meia noite o irmão se levantou e disse diga ele disse ô fulano eu vim buscar você para voltar a trabalhar na nossa empresa mas já vou dizer logo pode falar a verdade vou dizer outra coisa não vai ser para vender feijão você vai ser o gerente das nossas empresas se você é um com Deus Deus te exalta mas vamos ver o processo vamos lá para o processo capítulo 5 do capítulo capítulo 2 verso 5 tem em voz tem em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus tem um segredo aqui tá versículo 7 agora antes antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana aleluia verso 8 a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz vamos ver os elementos aqui diga tendo o mesmo sentimento esse é o primeiro elemento você tem que ter o mesmo sentimento que a pessoa que está desenvolvendo o projeto ou fazendo algo você tem que ter o mesmo sentimento que ela tem por aquilo não adianta a pessoa ser apaixonada por algo e você não ser apaixonado por aquilo também não adianta você estar no lugar ou com pessoas que você não tem a mesma pulsação de quem está fazendo algo vamos nos comparar agora todos nós num rio num barco enorme a remo e a água levando a gente para o buraco se nós estivermos unidos a gente sai dali sai ou não sai mas se vamos dividir o barco metade de um lado metade do outro um vai para cá e o outro vai para lá veja o prejuízo é para todos é melhor estarmos na mesma direção do que no mesmo barco remando contrário agora aqui tem uma lição digo o mesmo sentimento então sua alma tem que estar envolvida no que você está fazendo assim , 1 2 2 3 2 3 2 2 тут exatamente 2